E aí, gente, tudo certinho? O Júnior é por aqui, mais um vídeo de Saga Pokémon começando. Pois é, gente, é hora da gente começar a nossa aventura aqui. Lembrando, mundo aberto, muitas coisas nos esperam, então a gente precisa se preparar. E uma das coisas que a gente precisa é capturar Pokémon. Como vocês viram no episódio de ontem, eu tô gravando esse vídeo antes do episódio anterior e ao ar, ó, cresceu a plantinha que a rama plantou ali. E aí, eu já vou começar a preparar essa nossa plantação, até porque eu tava dando uma olhadinha aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, esse Wilmer Pail aqui, que é o regador, o Wilmer, ele ajuda a fazer isso aqui crescer mais rápido. Eu posso regar isso aqui uma vez por dia, mas eu não tenho ossos, tá? Eu não tenho ossos. Lembrando aqui, é diferente, a gente não tem recurso, não tem esqueleto pra matar. Teria que matar um Pokémon que drop ossos, provavelmente um Maruocchi, alguma coisa na linha, mas por aqui eu não vi nenhum deles ainda. Mas tudo bem. Pelo visto, já que a rama plantou isso aqui não faz muito tempo e já começou a crescer, talvez a gente consiga algumas coisinhas, tá? Eu também andei minerando um pouquinho, achei alguns Pokelutes, que eu consegui uma Luxury Ball, um Hill Ball, um Pomeg Berry e um Full Hill pra encher a nossa vida. E consegui aqui, como vocês viram, todas as cores dos Apricornis, tá? Então a gente vai plantar isso aqui hoje. Deixa eu dar um oi pro pessoal aí, pessoal, tá entrando. Lembrando que a lista de todos os participantes aqui do servidor e da série estão na descrição do vídeo. Se vocês não conhecem o canal deles, passem por lá e inscrevam-se, que com certeza vocês vão gostar. E se quiserem espiar um pouquinho, dizer como tá o desenvolvimento deles, pode falar. Deixa eu até brincar com o House. Vamos lá, então. Bom, vamos brincar de agricultor. Como eu já peguei todas elas, vamos, então, colocar isso aqui na nossa hotbar e vamos plantar nos seus devidos lugares. São sete cores, tá? Como eu falei, foi bem tranquilo. A mais difícil de conseguir foi justamente a rosa, que tava aqui do lado de casa, que eu não tinha visto, mas faz parte. Então, branco. Vamos vir aqui, vou dar um de espaço pra ficar bonitinho. Um, dois, três. Do lado do branco temos o preto. Dá um de espaço. Um, dois, três. Do lado daqui temos o verde. A rama já plantou um. Um, dois, três. Teremos quatro. Muito bom. Vermelho, que é o mais utilizado pra fazer as pokebolas comuns. Rosa. Um, dois, três. Como eu peguei, mas vou plantar já os quatro. Amarelo. Amarelo. Um, dois, três. E azul. Um, dois, três. Logo logo. Ó! Gente, eu achei que isso aqui demorasse pra crescer, tá? Pelo visto não demora tanto. Ó, o que a rama plantou já tá começando a florir. Daqui a pouco isso aqui vai fechar e a gente vai poder colher. Provavelmente hoje é a noite, tá? Porque, lembrando, ela pegou isso durante a noite. Tá de dia. Daqui a pouco o sol vai se pôr. Ou não. Ah, lá é oeste. Ah, o sol se põe pra lá. Então, na noite, provavelmente isso aqui vai estar disponível pra nós. Mas, pelo menos, já temos aqui iniciada as nossas plantações. Eu peguei um pouquinho de ferro e peguei um pouquinho de ametista. Ametista eu ainda não sei pra que que serve, tá? Vou ter que descobrir isso depois. Ah, eu não sei como planto esse pomegberry. Vou ver depois se tem como plantar ou não. Já fiz umas batatinhas assadas. Ah, e já separei mais algumas madeiras. Deixa eu fazer... Eu tenho pedregulho aqui? Não, eu não trouxe. Eu quero arrumar isso aqui. Eu queria botar, mesclar com... Como eu comecei a fazer lá embaixo. Com... Como eu vou dizer... Cascalho. Eu queria achar também musgo pra gente fazer folha com musgo. Eu não achei. Eu tentei procurar muito um pântano pra ver se eu conseguia vinha. Ou uma selva, uma jungle. Eu não achei, tá? Então... Por isso eu ainda não tenho. Mas eu queria fazer uma coisa bem... Bem aleatória. Mais ou menos com isso aqui. Porém com musgo. A gente vai achar. É tudo questão de tempo. Deixa eu pegar meu forno aqui. Vamos colocar isso aqui. Eu preciso de dois carvões. Um, dois... Vem pra cá. Tá, beleza. Ó, olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Tá, o que eu tinha visto aqui... Ahn... A noite... Era uma Jigglypuff que a Mirelle gosta. Eu até queria tentar pegar ela. Mas... Eu não consigo achar. Deixa eu avisar pra ele. Barra... Spawn... Eu acho que é isso. Ahn... Ela tava aqui. Ela tava aqui. Mas eu não vou achar ela. Eu não sei. Porque assim, ó. Outra coisa que eu tenho que aprender aqui nesse mundo de Pokémon. É que... Determinados Pokémons aparecem em determinados biomas. Determinados Pokémons aparecem em determinadas horas do dia. Então, não é sempre que eu vou conseguir achar todos os Pokémons, tá? Mas a gente vai tentar ir em busca deles. Encher a Pokédex? Não sei. Acho que não. Mas a gente pode fazer algumas coisinhas. Ó. Esse... Ahn... Sentret aqui... Quando ele fica... O Fuhret, ele é muito bonito. A animação dele é muito legal. Tem os Magikarp ali, ó. Os Magikarp que eu tava usando. Ó, tem um treinador Pokémon lá. Os Magikarp que eu tava usando pra poder... Ahn... Vamos fazer assim, ó. Razor Leaf. Pra poder upar de level, tá? Até eu tô com um golpezinho que a rama me deu. Não curei. Não fui ainda em um centro Pokémon. Ahn... Fight. Dá um tackle aqui. Ver se eu consigo matar direto. Vamos ver se vai. Ahn... Ainda não. Razor Leaf. Vamos ver. Foi? Foi! Dois peixe palhaço de novo. Conseguimos encontrar o Nemo. Vamos então agora ver... Ó, tá anoitecendo. Pelo menos uma coisa. Eu ainda não consigo me acostumar com essa coisa. De não precisar... Ahn... Ó, tem um Pidgey aqui, ó. A gente podia tentar capturar um Pidgey. Porque ele vira Pidgey outro. E a gente consegue voar. E isso vai facilitar bastante, ó. Mais um vermelho aqui. Ahn... Vamos pegar? Vamos! Ahn... Inicialmente, eu tinha cuidado pra não pegar muitos. Até porque tem outras pessoas pra jogar também. Pra poder pegar. Mas pelo que eu vi, tem muito desses aqui. Então, eu acho que vai ser bem tranquilo pro pessoal pegar. Mas assim, eu vou dar uma volta e ver se eu acho alguma coisa. Se não, eu vou lá pro terreno e dou uma ajeitadinha naquilo. Porque eu quero ver aquelas plantações funcionando. Pra gente ficar pronto pra fazer nossas primeiras Pokébolas. Olha só, gente. Tá crescendo minha plantação. Confesso que eu achei que isso aqui ia ser muito demorado, tá? Mas até que foi bem mais rápido do que eu achei. Ahn... Eu separei aqui, ahn... Doze de cada, tá? Eu acho que, pra começar, tá tudo direitinho. Seguindo com esse Pokémon meio doido por aqui. O papel que o lábio deles é muito alto, tá? Minha escurita ainda pode dizer que ela tá machucadinha. Ela tá ruim. Porque caem uns bichos grandes daqui. E eles ficam querendo batalhar contigo e não tem como tu fugir. Aí, já era. Pelo que eu vi, tem gente construindo casa aqui do lado também. Ó, lá em cima. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Lá, ó. Aqui tá apenado, acho que é o agente e o absinto. Eles tão fazendo a casa pra lá. A rama vai construir alguma coisinha em cima da montanha também. Talvez do outro lado. Não sei ainda, não vi com ela. E eu tava pensando o seguinte. Nessa parte de cima... Eu não sei se eu faço minha casa aqui, como eu disse, eu lá, tá? Ainda tem que pensar isso. Mas o que eu queria fazer? Ô, Geodude. Eu queria fazer aqui um lugar pra gente poder fazer nossas Pokébolas. Botar as Vigorna, tudo direitinho. E lá no fundo, eu comecei a fazer uma mina. Pra gente poder descer e explorar um pouquinho. Porém, você sabe que quando a gente vai fazer uma coisa, acaba achando outra diferente, né? Então, no meio da descida, eu encontrei uma... Eu acho que foi em algum lugar daqui. Eu encontrei... Safira, tá? E aqui eu cheguei numa mina abandonada. Aqui eu cheguei numa mina abandonada. Então, existem alguns minérios aqui. Que isso aqui, se eu não me engano, com a picareta ainda de pedra, eu não consigo pegar. Mas o ferro... O ferro eu consigo. Tá? Então, eu vou iluminar isso aqui, que deve estar escuro pra vocês. Porque sempre quando a gente grava um vídeo, escurece um pouco a tela. E com isso aqui, eu acho que eu já consigo me preparar pra fazer as minhas primeiras pokébolas. Tá iluminada aqui. É a tocha daqui, ó. Tem mais safira. Posso pegar com a picareta normal. O que eu podia achar por aqui... É um diamantezinho também. Não é sempre diamante aqui, não. É muito útil. Mas diamante sempre é diamante. Diamante sempre... Ó, tem... Tem muita tela. Será que é esse... Ó, tem carrinho de mina! Nosso primeiro carrinho de mina! Olha só! O que eu tenho aqui? Headstone, pão. Trilho, semente de melancia, semente de abóbora e ferro. Tá, vamos levar tudo. Pra não ser que a gente é mal agradecido. O problema é que eu não vou ter slot pra levar isso aqui tudo. Porque slot é sempre um problema. Pelo menos aqui, a gente tem as nossas backpacks. Tá? Eu já botei aqui todos os itens que eu peguei nos pokéloot. E eu vou colocar algumas coisas aqui pra cima também. Que a gente não vai usar. Essas bolas, essas coisas aqui, tudo. Então, dá pra gente colocar isso aqui em cima e liberar um pouquinho o nosso inventário. E eu vou continuar. Tem mais carrinho de mina lá? Eu acho que tem. Vamos botar... Tochitas aqui. Ó, mais carrinho de mina. Carrinho de mina é bom. Carrinho de mina é bom. Pão, headstone, carvão. Sela de cavalo. Será que teremos um cavalo aqui? Será que teremos um cavalo aqui? Não sei, não sei. Bom, era mais... Ó, o Absinto tá aqui também explorando minha mina. Oi, Absinto! É, eu tô vendo que eu vou ter que liberar isso aqui rápido. Apesar de nós não sermos inimigos aqui, a gente... Claro, todo mundo quer pegar recurso, né? E quando a gente tá morando junto, é normal de todo mundo sair no mesmo lugar. Então, foi o seguinte. Eu vou coletar um pouco de recurso. Não vou pegar tudo que eu preciso, mas eu quero pelo menos o suficiente pra mim poder começar a produzir as minhas Pokébolas. Então, eu vou pegar mais um pouquinho de ferro e quando eu tiver com bastante coisa, eu subo lá pra cima e a gente finaliza craftando as nossas primeiras Pokébolas. Coletei algumas coisinhas lá debaixo da mina, tá, gente? E eu acho que agora a gente tá pronto pra fazer as nossas primeiras Pokébolas. A plantação aqui tá meio mais rápida do que eu imaginava, tá? Confesso pra vocês que eu achei que isso aqui fosse ser demorado, fosse ser chato pra pegar. Mas que nada! Dá pra gente conseguir tudo de boa. Porém, eu achei que isso aqui fosse demorar dias. Não! Eu acho que não demora nem um dia pra nascer de novo. Tanto pra crescer aqui as florzinhas, quanto pra gente pegar de novo, tá? É muito ligeiro isso aqui. A árvore em si cresce rápido e eu acho, sim, que dá mais de uma vez por dia a frutinha em cima. Então, melhor pra gente. Teremos uma variedade muito grande de Pokébola. Eu já adiantei algumas coisas. Eu já derreti alguns ferros. Já coloquei alguns apricornes no fogo. Porque, assim, ó. Primeiro passo. A gente tem que colocar isso aqui no fogo, tá? A gente vai botar um carvão. Eu vou colocar oito aqui. Pra isso aqui ficar a Cooked Apricorn. Eu já fiz com outras cores. Porque, de acordo com a cor, a gente pode fazer uma bola diferente. Tá. Mas como é que a gente vai mexer nessa encrenca toda? A gente precisa de duas coisas. Primeiro, a bigorna do mod. Tá? Então, Ney é o nosso amigo. A gente tem que fazer essa invio aqui, ó. São oito ferros. Bem de boa de fazer. Posso mandar direto pra cá. Ó. Já faço direto a nossa bigorna. E a outra coisa que eu preciso, que eu já vou deixar tudo prontinho aqui, é um martelo. Que eu faço dessa forma aqui. Pode ser feito de pedra, pode ser feito de ferro, pode ser feito com outras coisas. Mas, por enquanto, o ferro tá de boa pra gente. Eu achei bastante ferro. Eu já fiz ferramentas de ferro. Já gastei muita coisa de ferro. Agora, ferro já não é tanto problema assim. Primeiro passo. Tá feito. Temos a nossa picareta e temos o nosso... A picareta. Temos a nossa bigorna e temos o nosso martelo de ferreiro. O que a gente faz agora? Pega a nossa bigorna e coloca... Ela tá bem aqui na frente. E colocamos ela aqui. Pronto. Temos uma envio. O que essa bigorna serve, Júnior? Pra gente trabalhar. A gente vai trabalhar em cima dela. Ficou pronto aqui? Ficou. Então, como a gente falou, eu tenho aqui sete cores de apricorn. Cada bola é feita com uma combinação diferente. Eu não vou entrar em detalhes nesses vídeos. Qualquer coisa vocês podem ver ao Wiki pra ter maiores informações. Mas eu queria dar pelo menos algumas informações mais básicas pra vocês. A bola comum, que é a pokebola, a gente tem que fazer o disco... Todas as bolas, tem que fazer esse disco. O disco a gente faz com cinco... Com três ferros. Vai me dar cinco bases de disco. Beleza. Até aí, é bem tranquilo de fazer. A pokebola comum, a gente faz com três apricornes vermelhas. A gente vai ter cinco pokeball disque. Eu vou deixar esses discos separados. Essa bola é a bola mais simples. A gente tem a chance de uma vez de capturar o bicho. Bicho pokémon. Mas existem algumas bolas que a gente tem específicas para determinados tipos de pokémon ou que a gente tem mais chances de capturar o pokémon. Entre elas são a great ball ou ultra ball. A great ball eu faço com um azul, um vermelho e outro azul. E eu vou ter aqui o great ball. Vocês podem ver que agora me dá só dois em vez de cinco. Mas essa bola aqui tem uma taxa de uma vez e meia de captura. 50% a mais de chance do que a bola normal. Beleza. Vamos pegar também essa aqui. E existe a bola que muitos gostam que é a outra ball. Que é feito com preto, com amarelo e com outro preto. A gente vai ter a master... A master, desculpa. A ultra ball. A ultra ball, ela te dá uma chance de captura de duas vezes, se eu não me engano. É o dobro da pokebola normal. Então, por teste, vamos fazer uma ultra ball também. E claro que existem algumas bolas para determinados bichos. Exemplo. Se eu usar, se eu não me engano, um preto, um azul e outro preto, a gente vai ter aqui a netball. Netball? O mundo é dos nets. Não, não é essa net. Net de rede. Então, ela tem uma taxa maior para pegar Pokémon voador e Pokémon inseto, se eu não me engano. Como eu disse, na wiki do jogo, procurem no Google aí, vai ter informação de cada tipo de pokebola que vai facilitar para vocês. Mas também podemos fazer aqui a netball. Nada nos impede. Eu vou até aproveitar, vamos fazer mais uns discos desses. E também, eu queria fazer uma bola em específica que é a Moonball. Tá? que eu vou falar para vocês dela mais para frente. Que é uma apricórnio cozida azul, uma amarela e uma preta. Tá? Eu vou ter a Moonball Disc. Resumindo, é para pegar Pokémons que evoluem com a pedra, com uma pedrinha específica, tá? Nós vamos falar dela mais para frente. Mas eu já vou aproveitar, já vou fazer aqui. Tá, Júnior, e agora? Tá pronto? Não, não tá pronto. Lembra da bigorna? Então, hora de trabalhar. O que eu faço aqui? Eu pego, exemplo, a parte de cima da Pokébola. Vamos fazer a Pokébola comum, inicialmente. Clico no botão direita. Vai colocar aqui no fundinho, tá vendo? Tá ali no fundinho. Pego o meu martelo e começo a bater e começo a bater nela. Ó, tá vendo que tá mudando o formato? Tá ficando o formato de disco? Ó, eu tenho aqui a metade da Pokébola já trabalhada. Beleza. Vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Colocamos aqui, clico com o martelinho, fico batendo, olha lá, vai formar, ele vai moldar essa bola e eu tenho a Pokébola. Tá, tá pronto? Não, não tá pronto. A gente tem um botão. Eu já peguei pedra lisa, a gente coloca aqui, a gente vai ter um botão. Agora sim, a gente pode vir aqui, colocar a nossa base, a parte de cima e um botão e a gente vai conseguir craftar a nossa Pokébola. Ah, ganhei até o ativamento por isso. Viu só? Beleza. Mesma coisa com as outras bolas, tanto com o Great quanto com o Ultra Disque, tá? Coloco aqui, martelinho, vou batendo, vocês podem ver que o martelinho tá gastando, tá? Poderia fazer de pedra, a durabilidade dele é menor, poderia fazer de alumínio, poderia fazer de ouro, posso fazer de diamante. Eu não sei se eu posso encantar, tá? Como eu falei, no outro servidor que a gente jogava lá dos Espardas, a gente não podia fazer isso aqui, isso aqui era bloqueado. Então é a primeira vez que eu tô começando a brincar com o mod do Pixelmon. Opa, esse aqui. Então eu não sei se a gente pode encantar pra durabilidade, pra eficiência, não sei. Vamos fazer isso depois. Já tô com bastante XP, olha lá, 23 XP. Andei jogando muito offline, então eu consegui bastante coisa e a gente vai fazer, como eu falei, gente, essa série aqui promete. A gente tem muita coisa ainda pra fazer por aqui. Mas o importante é que agora a gente já tem recursos pra poder capturar nossos Pokémon. Então eu vou fazer aqui cinco botõezinhos, a gente vai usar bastante disso. Então eu venho aqui, coloco os botões aqui, coloco isso aqui aqui, vou colocar aqui a minha Ultra Ball, ó, fiz uma Ultra Ball, vou colocar aqui as minhas Great Balls, pronto, fiz também a Great Ball, eu podia fazer as outras. Mas eu não vou ficar fazendo isso aqui em vídeo, porque vocês viram o processo, tá? O resto é só repetição. Então eu vou deixar algumas Pokébolas preparadas e no próximo episódio a gente vai sair pra capturar os nossos primeiros Pokémon. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aqui de Saga Pokémon e se vocês gostaram, vocês já sabem, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito, compartilhem o vídeo com seus amigos, chamem seus amigos aqui pro canal pra se divertir junto com a gente, que muita coisa bacana ainda vai acontecer por aqui. Hoje eu tô gravando sozinho, não consegui gravar com a Roma, até porque eu tô gravando isso aqui de manhã cedinho, eu passei a madrugada tendo a resolver o problema do episódio anterior, que vocês viram que deu um problema de áudio. Então, esperando o horário de silêncio acabar, eu andei jogando bastante offline e coletando todos esses recursos. Agora é hora da gente pensar em fazer a nossa casa, que eu já vou preparar tudo isso offline e capturar os nossos primeiros Pokémon. Tá, a gente tá fazendo um monte de coisa de missão, nós vamos lá pra baixo, pra cidade, falar com os NPCs, ver as quests que nos aguardam, teremos muitas quests pra fazer por aqui, mas isso eu quero fazer junto com a rama. Então, gente, preparem-se que a aventura está só começando. Tá, por enquanto era isso, ficamos por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, like favorito sempre e tchau, tchau!